E aí Brain, o que é que vamos fazer esta noite? Mesmo que todos os pints vão tentar conquistar o mundo É o pink e o brain, o pink e o brain Um tem cabecinha e o outro não tem São rádios de laboratório, de calibriz misório Aqui tem o pink e o brain, 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 o brain Cada vez que acaba o dia planeia conquistar o mundo O brinque e o brain Um tem, o outro não tem Mas falem por cem Porque se entendem bem Aqui se não lhes falta Para dominar a volta Aqui tem o brinque e o brain Brain, 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 brain Narf! Os ratos não dançam Brooklyn, Nova York Abril 1939 Por que tiveste de superar Nesse infernal pente de bolso, Pinky? Achei que devíamos ter uma música mais leve que o ar No nosso balão mais leve que o ar Sorry! Infelizmente a eletricidade estática gerada pela tua música mais leve que o ar Inflamou o hidrogênio no nosso balão mais leve que o ar Transformando-o num grande isqueiro mais leve que o ar Oh, desculpa, brain A música devia pôr toda a gente feliz Olha para aquelas pessoas ali Ves? Ves? Flix! Flix! Lá, 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 lá! Pinky? Oh, oh, ai! Sim! Ves, Pinky? A música é perigosa Oh, estás enganado, brain Os sapatos são perigosos A música é só Tra-la-la, tiro-liro-liro E o coração fica com o tempo de levezinho Pinky, controla-te A música deixa as pessoas num perigoso estado de transe Oh, só se queres dizer com isso Que a música deixa as pessoas muito sugestionáveis Sem nenhum autocontrolo É precisamente o que eu... Isso é brilhante Pinky, estás a pensar no que eu estou a pensar? Ah, acho que sim, brain Mas não ia perder o sabor Toda a noite aos pés da cama Não, Pinky Anda Vou enviar uma mensagem subliminar De controlo mundial em código morse No sapateado de um par de pernas a vapor Da minha própria criação Uh, um par de pernas a vapor Podes passar as calças a ferro enquanto as usas O esplendor alfaiático não é grande preocupação minha, Pinky Minha mente amiciosa exige mais Algo como A Feira Mundial de Nova Iorque de 1939 Onde o mundo entreverá o seu futuro E o futuro será Eu próprio Ah, Pri Feira Mundial de Nova Iorque 30 de Abril de 1939 Ofereço-vos uma maravilha da tecnologia moderna A vossa companhia do futuro A televisão Oh, Brain Ainda vai haver uma coisa destas em cada casa Não me digas as neiras, Pinky Ninguém vai querer ter uma telefonia a olhar para si Bem-vindos à nossa maquete da cidade do futuro Onde as vias rápidas resolverão...